Eu realmente poderia, nesse momento, ser um Maria vai com as outras, né? Me aderir à campanha Sem Nexo pra agradar vocês, pra ganhar curtida, pra ganhar comentário, mas eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar quem é Bolsonaro. Será que ele é homofóbico mesmo? Será que ele não gosta de gay mesmo? Eu também fui pesquisar quem são os artistas que se declararam contra Bolsonaro. E quais são as outras opções? E eu comparei, inclusive, alguns comentários que o Bolsonaro fez com comentários que nós gays fazemos. Aí vocês vão falar assim, não, Agostinho, mas a gente tem outros candidatos. Não, vocês sabem muito bem que praticamente só tem Haddad e Bolsonaro. Eu acho um ato de covardia vocês lavarem as mãos nesse momento que o...